No caso do bife, bife é a recorrência anual, por isso preciso de uma base maior, pois temos 18 anos no ramo e os filhos dos clientes cresceram, mas não sei como chegar nesses clientes. Eu super quero essa sessão, a sessão de coach lá. Então vamos lá, Mari Paula, primeira coisa é, você tem que fazer duas coisas aí. A primeira coisa é você olhar para os seus clientes primeiro e não necessariamente, você não vai vender de novo para eles, talvez, mas você pode vender sim, porque tem aniversário do filho, do marido, da mulher, da mãe, tem muito aniversário e tem mais de uma criança, mas você tem uma outra coisa também, que são as indicações. Em negócios que a recorrência é naturalmente menor, por exemplo, imobiliária, tirando o público investidor, que eu falei lá na imersão isso, tirando o público investidor, a recorrência de uma imobiliária não é um negócio assim, todo dia a gente tem lá cliente comprando de novo. Não, não compre de novo, compre uma vez, daqui a pouco vai comprar daqui a 5 anos de novo, se não for investidor, 10 anos talvez, só que aí o que você tem que trabalhar? Com indicação. Então no buffet, a recorrência anual, mas ela pode ser maior, tá? Só que aí, o que você tem que fazer? Programas de indicação. indicação. E lembra, não é pedir indicação, é você ter um programa de indicação, um programa que tem um processo que você coloca uma pessoa e aí toda semana, é um processo, acontece toda semana, ela vai ligar para os clientes de um mês antes para perguntar como que foi aqui o seu evento aqui no nosso buffet, você gostou? ou uma semana depois também, e vai fazer o acolhimento que a gente fala, que é ligar, perguntar como é que foi e tal, e vai aproveitar e pedir indicação. Então já que você gostou, a gente está com um programa de indicação aqui, e o programa de indicação pode te dar uma festa, sei lá, com 50% de desconto, a festa do ano que vem, a gente já reserva aqui, só que, como que funciona esse programa? Você gostaria de ter 50% de desconto na próxima festa? Gostaria. Como que funciona? Funciona assim, você vai me indicar alguns nomes, aí você vai mandar o videozinho, aí você vai fazer isso, fazer aquilo, e aí é um programa de indicação que a gente falou já, tá? E daí de um cliente você consegue vários. Essa é a melhor coisa, é muito melhor que anúncio, lembra? Você tem que investir em inteligência, não necessariamente em anúncio, porque o anúncio pode dar muito errado, eu tenho certeza, teve muita gente aqui que perdeu dinheiro. Por quê? Porque botou no anúncio, não sabia fazer anúncio, e falou, pô, esse negócio não dá certo. Não, não é que não dá certo, dá certo, lógico, mas dá certo sabendo fazer, né? Nada que você não sabe fazer, dá certo. Andar de bicicleta não dá certo, eu caí. Não, você não sabe andar de bicicleta, então. Então, nada que você faça sem saber fazer, dá certo, não tem como, tá? Mas, antes de fazer anúncio, você tem que trabalhar com a sua própria base.